Sem um local fixo para trabalhar, Francisco aproveita a sombra de árvores e até o quintal da casa de parentes para fazer o polimento de discos de arados. Ele usa uma lixadeira elétrica para limpar e fazer o acabamento das peças que são vendidas de porta em porta ou em lojas especializadas. Nas mãos de Francisco, até peças de geladeira viram panelas. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa panelinha aqui aproveita até o motor de geladeira. Esse é de motor de geladeira? De motor de geladeira, você compreende? Aqui é motor de geladeira que se torna uma panela muito boa. Aos 58 anos, é assim que Francisco sobrevive. Além dos discos, ele também produz panelas de ferro, fogão a lenha feitos com rodas de veículos e suporte para vasos de plantas. O trabalho é pesado. Falta máquinas e equipamentos e nem sempre o lucro dá para pagar as despesas de casa. O trabalho pesado foi a forma encontrada por ele para recomeçar. Francisco já foi um empresário bem sucedido do ramo de purificadores de água. Chegou a ter duas empresas e vários funcionários. O padrão de vida dele era bem diferente dos dias de hoje. Tinha dez funcionários. Dez funcionários? Dez funcionários. Dois funcionários diretos e oito indiretos, que eram meus revendedores e vendedores de filtros que vendiam de porta a porta. Chegou a ser pioneiro na região? Pioneiro, conhecido. Até hoje sou muito conhecido nessa área. Vendeu muito? Vendi muito. Eu fui o primeiro vendedor que abriu o mercado aqui na área de filtros de água. Eu tive casa boa, casa com piscina, construída com minhas próprias mãos, com hidromassagem, com salda, né? A melhor casa que tem no bairro hoje, que eu residia, a melhor casa era a minha. Aliás, não tinha uma casa, tinha duas casas, né? Duas casas boas. Inclusive, uma das casas que eu tinha, eu vendi para essa minha tia aí. Quando o casamento chegou ao fim, a mulher dele, na época, se mudou para São Paulo. Por causa do filho especial, Francisco também se mudou para São Paulo. Foi aí que as coisas começaram a dar errado. Francisco teve dificuldades até para se alimentar em São Paulo. Eu não me acostumei com o sistema de São Paulo, né? Com o clima de São Paulo, eu não... Os produtos, eu já não tinha mesmo, assim, eu não tinha forças para lutar, né? Com separação, morando sozinha no estado de São Paulo. E aí foi que eu comecei... Lá eu recebi muito apoio das igrejas evangélicas, né? A igreja evangélica me ajudou muito. Foi quando eu vi, né? Perante Deus, que minha família, minhas filhas estavam bem. Minha ex-esposa estava bem. Quem não estava bem era eu. Sem a empresa, sem trabalho e sem dinheiro, Francisco decidiu voltar para Goiás. Por falta de condições, tem cinco anos que não vê o filho. Ele se emociona ao falar sobre a saúde do filho especial. Qual seria um grande presente de Natal para você, Francisco? Para falar a verdade para você, visitar meu filho. Por quê? Porque são cinco anos que eu não vejo ele, só isso. Só isso, é verdade. Cinco anos que você não vê o seu filho? É. Porque eu não posso deixar a razão, falar mal, de que é emoção, você entende? Eu tenho que ir pela razão e eu tenho meus compromissos para honrar. Eu era um homem que eu tinha recursos e acumulou muitas dívidas. E eu, através das minhas dívidas, foi que eu paguei minhas panelas. Através das minhas panelas é que eu paguei minhas dívidas, você entende? Então, eu não queria ir visitar ele em condições deploráveis, você entende? Eu falei, não, o dia que eu vou visitar, meu filho está bem. Eu tenho uma... A minha ex-esposa é uma mãe maravilhosa. É uma mãe abençoada. Se nós dois não deu certo como marido e mulher, mas como mãe, eu não tenho nada para falar dela. Francisco não conheceu o pai. A mãe, que já morreu, trabalhava fora e ele foi criado por essa tia. Dona Irene foi quem fez o papel de mãe do Francisco. Nós morávamos em Goiatuba e nós morávamos lá na rua Marmoreira, trabalhava lá na... naquela avenida do Prispojo, esqueci até o nome. Aí eu pegava ele bebezinho para levar para a mamãe, para ela dar de manobra a ele. Então hoje é como se fosse um filho para a senhora? É. Não é só um sobrinho? Não. Quando voltou para Goiás, em 2006, o Francisco acabou tendo uma grande ideia quando a atual esposa dele pediu para que ele amolasse uma faca. Foi aí que surgiu a história do amolador, Francisco? Do amolador. Como é que foi essa história? Olha, na verdade, o que acontece? Para mim foi como se Deus estava me dando uma dica de empreendedorismo. Você estava sem trabalho? Sem trabalho, sem recurso financeiro, sem qualquer condições, né? Porque eu não tinha mais os recursos anteriores. E aí, o que acontece? Minha esposa falou, reclamou para mim que estava com a faca dela cega. E eu imaginei, falei, poxa vida, se ela está com a faca cega, quantas pessoas não estão com a faca cega? Foi aí que surgiu a ideia desse amolador. Só que para começar o negócio, o Francisco fez o quê? Sem recursos, ele pediu o quê? 150 reais emprestados da esposa dele, 50 reais ele gastou com combustível e 100 reais ele foi parar lá em Pirinópolis para comprar pedras. Comprar pedras. E eu fui na serralheria, consegui algumas madeirinhas de reciclado e montei essas pedrinhas. Eu cheguei a vender mil pedras, viajava carregando mil pedras. O começo foi aqui? Foi aqui. Depois do amolador de facas, aí vieram o quê? As chapas de alumínio e depois as panelas. As panelas. Isso, exatamente. Que fazem tanto sucesso aqui, apesar da pouca quantidade que é produzida, né Francisco? Exatamente. Se eu tiver melhores recursos, qualquer quantidade que eu produzir é comercial. Estou comercial porque eu tenho procura para as grandes lojas de Goiânia, procura para expor minha mercadoria, para comercializar. Só que infelizmente a gente não tem recursos para isso, né? Durante um tempo, Francisco produziu as peças debaixo de árvores, como mostra esse vídeo feito por ele. Estou aqui fabricando meus disquinhos de arado, nesse lugar aqui maravilhoso, né? Lugar aqui improvisado, né? Porque estou desempregado. 57 anos, está difícil de arrumar um emprego adequado. Aí eu estou aqui fabricando aqui os discos de arado, né? Ainda está meio aqui porque choveu, aí eu tive que colocar debaixo que dá... Aqui, né? Fabricando aqui o meu disquinho de arado aqui, né? Está aqui, depois eu vou mostrar para vocês verem o jeito que vai ficar. Francisco tinha uma oficina improvisada, onde chegou a construir equipamentos artesanais para poder trabalhar. Uma das maiores dificuldades que eu tinha era essa prensa aqui, que eu precisava para me confeccionar os meus discos. Eu não tenho condições de comprar uma prensa hidráulica e Deus me deu esse projeto. O que, apesar que ela está meio já desgastando, né? Devido ao esforço físico que faz, mas eu superei essa situação. A prensa eu superei, né? Eu tenho aqui minha máquina de chaveira, que é uma das poucas ferramentas que eu tenho, mecanizada. Aqui é um disco, aqui ele está polido e aqui as minhas panelas. Aqui as minhas panelas já confeccionadas. Essas panelas aqui eu já levei, já foi exportada para a Itália, já mandei para Portugal e já mandei até para a Inglaterra. Há pouco tempo, Francisco teve que deixar a oficina improvisada e passou a produzir as peças debaixo de árvores. Essas fotos mostram o local onde ele lixa, corta e dobra as chapas de ferro e até faz a cura dos discos do fogo. Como leva até um dia para produzir cada peça, Francisco espera acumular um pouco para sair para vender. O velho carro que usava para fazer as exposições das peças estragou. Era assim, nas margens de rodovias e vias movimentadas, que ele fazia a exposição das panelas e discos. Hoje, por falta de espaço, o Francisco produz as peças, como essas chapas, numa chacra de uma tia, na cidade de Silvânia, na região da Estrada de Ferro. E aqui em Aparecida, ele coloca os cabos e os suportes assim, isso por falta de espaço. Só que a falta do espaço também é mais um problema, já que ele não tem como adquirir material e por falta de equipamentos, ele acaba não conseguindo produzir o suficiente para vender. Hoje, ele depende de vender uma peça dessa para comprar material para produzir outras peças. Hoje, se você tivesse equipamentos e um espaço, você conseguiria produzir o suficiente para manter uma empresa, por exemplo. Com certeza, Luar, é um produto que hoje, que Deus me deu essa oportunidade, através do Espírito Santo, foi uma sabedoria que Deus me deu, eu teria condições de reerguer a empresa, gerar oportunidade de trabalho, de oferta de trabalho, tanto direto como indireto, você compreende? Porque a demanda é muito grande. Hoje, Luar, se eu fabricar aqui 10 panelas, eu vendo as 10 panelas. Se eu fabricar mil, eu vendo mil do menos. Francisco, uma panela dessa aqui, você usa que tipo de equipamentos que você utiliza hoje? A base aqui é o disco de arado. Você corta o disco? Eu corto o disco de arado e aqui, eu calando de forma manual a panela, a borda. Isso acaba gerando quantos dias hoje, do jeito que você trabalha para fazer uma panela dessa aqui? Uma panela dessa que eu faço num dia. Num dia, né? Seria uma média de um dia. Porém, se eu tivesse uma calandra, tivesse uma prensa, eu faria em torno de 10 panelas num dia. Por falta de material e equipamentos, Francisco parou de fazer as panelas. Além de um local para montar a oficina, ele precisa de máquinas e equipamentos como essas das fotos. Calandra, prensa, máquina de solda e lixadeira. Se tratando de uma depressão profunda, agravada pela situação financeira, Francisco diz que chegou a tentar suicídio. Além de um local para trabalhar e dos equipamentos, Francisco quer se reerguer para voltar a ter contato com o filho especial que mora em São Paulo. Hoje, a fé que eu falo para você é um Deus vivo, que às vezes eu posso sentir Ele falando comigo, você entende? Às vezes, quando eu estava na oficininha que eu trabalhava aqui, que era uma oficininha toda improvisada, tem as fotos na rede social, você pode ver. Mas, às vezes, quando eu estava com a dificuldade de montar uma peça, eu falava com Deus, automaticamente aquela peça estava arrumadinha, prontinha, você entende? Então, nós todos temos que ter, primeiramente, buscar sobre qualquer coisa, sabedoria de Deus, o amor de Deus, o entendimento, que assim Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa.